Olá pessoal, como estão vocês? Como vocês estão, meu nono ano? Essa é a nossa terceira aula sobre condicionais, ok? É a nossa terceira aula sobre as condicionais. Agora nós vamos ver a terceira condicional. Agora nós vamos ver a terceira condicional. Vocês estão prontos? Espero que vocês estejam prontos. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isto. Unit 3, ok? Nós temos a Unit 3 ainda, ainda permanecemos nela. Nós separamos em três partes. Nós estamos na parte 3, ok? E, por coincidência, a third conditional, né? Vamos falar da third conditional, que é um pouquinho mais complexa, porém tranquila de se fazer também, mas precisamos falar que ela requer um pouco mais de atenção. Todas precisam de atenção, mas ela requer uma atenção especial, ok? Por quê? Porque ela vai trabalhar também com past perfect, né? Vai trabalhar com os particípios. Então nós sabemos que os particípios, os verbos, apresentam ali o infinitivo, vai apresentar o simple past e vai apresentar o particípio. Então muitos dos verbos vão ter três formas diferentes, não é isso? Então, algo que eu sempre disse para vocês, precisamos conhecer estes verbos para conseguir trabalhar com eles, certo? Então vamos lá. A third conditional são sentenças condicionais usadas para falar do passado. Ela faz referência a algo que não ocorreu no passado e pode também expressar arrependimento. Vocês estão vendo aí este code, né? Este código, que às vezes eu chamo de código para ficar mais fácil para vocês? Ah, gigante, professor! Mas podem ficar tranquilos que o could e o might, né? Esses que estão em verde e azul, estão informando para vocês que ele também pode aparecer em algumas situações. Ok? O mais comum, na verdade, aí é o would. Então vamos utilizar o would e nas nossas aulas, nos nossos conteúdos, vocês vão perceber mais o would. E se porventura acontecer de vocês encontrarem o could e o might, vocês já sabem que é a mesma situação. Ok? Então vamos lá. The third conditional uses the past perfect tense. After if, ok? O past perfect, conforme eu falei para vocês, aquele que a gente usa o had, mais o verbo no participio. Calma que eu vou clarear ainda mais para vocês. Then would, né? Então em seguida vamos usar o would. plus the past participio, né? Mais o passado participio. Então essa tarjinha aí em azul que vocês estão vendo é a fórmula que vocês vão ter que observar para utilizar o third conditional. Ok? Então nós temos if, mais past perfect, would, plus have. Quando eu falo plus, é o mais, tá? Plus have, plus past participio. Ok? Então nós temos if she had studied, olha aí. Então nós temos if, né? Que é a nossa famosa if clause, ok? Oração if, né? Oração condicional. Olha aí. If aparecendo, tem que aparecer, ok? E temos o past perfect, que é o verbo estudar. Nós utilizamos o had e vamos utilizar o studied, que é o verbo estudar no participio. Galera, had sempre, porque faz parte de past perfect. A variação pode ser, ele ser negativo, aí tem ali o herant, como vocês estão vendo ali embaixo, mas é past perfect, ele é composto dessa forma, tá ok? Sujeito, had e verbo no participio, ok? Então, continuando, she would have passed the exam, ok? Aí embaixo tem a informação assim, ó. Mas realmente nós sabemos que ela não estudou. Então, ela não passou, né? Aí o que que acontece? A frase aí em cima tá dizendo, se ela tivesse estudado, ela teria passado no exame, né? Teria passado na prova. Ou seja, não deu aí aquela ideia de arrependimento? Neste caso, deu a ideia de arrependimento. Mas pode ser que não tenha essa ideia de arrependimento. Pode ser que simplesmente seja uma coisa que se tivesse acontecido no passado, outra coisa não teria acontecido. Não é isso? Olha ali. A segunda. Se eu não tivesse comido tanto, eu não teria ficado doente, não teria me sentido doente. Ou seja, a pessoa comeu muito e ficou doente. Entende? Então, vamos lá. Olha aí, exemplos mais práticos. Tenho no to tell, né? O verbo saber e tell, que é o verbo pode-se dizer, contar, depende do contexto. Eu preciso que seja utilizado aí a third conditional. Como vai ficar? Como é que você acha que vai ficar? Primeiro, eu vou utilizar o past perfect, né? Eu já tenho ali o if. Já tá certinho. Já sei que a ordem é essa certinha. Então, a gente utiliza ali o past perfect. E logo em seguida, nós vamos utilizar o would, o have, não é isso? E o verbo tell no participio. Como é que vai ter? Como é que vai ficar? I had known her name. If I had known her name, I would have told you. Se eu soubesse o nome dela, eu teria dito a você. Ok? Aí, vamos para a próxima. Ask e send. Dois verbos. A mesma situação. A gente já tem a regra. Olha o if. If tá ali no início certinho. Então, eu tenho que colocar no past perfect, a primeira situação. E a outra, eu vou usar o would, o have e o send no participio. Como vamos encontrar a frase. If you had asked at me. Se você tivesse me pedido. I would have sent you. Eu teria enviado para você. Teria te enviado. Difícil, galera? Não, né? So easy. Aí, nós temos o die e o take. Certo? Mas, olha a situação. Estamos encontrando o if no início da frase? Não. Ou seja, vamos inverter a ordem também. Como é que vai ficar? He would have died. Ok? Não se esqueçam. Olha aí a inversão. He would have died if... Agora sim. They hadn't taken him to hospital in time. Ok? Então, ele teria morrido se eles não tivessem o levado para o hospital a tempo, na hora. Vamos dizer assim. Entenderam? Se o if mudou ali a posição. Eles mudaram a posição da oração principal e da oração condicional. Então, eu vou alterar a posição também do nosso código. Ok? So, guys, keep calm and let's practice. Vamos manter a calma e praticar. Nós temos aqui alguns exercícios. Vocês vão fazer estes exercícios. Make the third conditional. Ok? Vocês vão pegar estas frases e colocar na condicional. Ok? Vocês podem ficar tranquilos. Simplesmente copiarem aí essas frases, né? Colocar. E vão fazer também o seguinte. Lá na página 31 de vocês. Não é isso? Não foi a página 31 que a gente começou a trabalhar? Na página 31, vocês viram esta atividade. Não, este tema, né? Das conditions. Então, vocês vão fazer o seguinte também. Vão fazer a página 32 do livro de vocês. Tá? Página 32. Além desta atividade. Além desta que vocês estão vendo aí. Vocês vão fazer a página 32. Ok? Só a página 32. Tudo bem? Então, take care. She couldn't. E nós nos veremos. Nos veremos não, né? Nós vamos nos encontrar virtualmente no próximo vídeo. E agora também pelo grupo de WhatsApp. Ok? Bye, bye. See you. Assim. Bye, bye.